O Trio, o Trio, o Trio, o Trio aí, o Trio, aí toma Ju, chega junto aí, chega aí, vamos conversar, parabéns, grande fave de lá, avanço, os três, é o Trio, pode, pode, aí galera, se você tem um conversar, vem conversar com a galera aí, ó, aí Juiz, pode, aí a gente mostra, pode, aí a gente mostra, sai, também não, bora, avanço, vamos conversar, ainda vai, posso conversar, bora lá, todo mundo prepare-se, parabéns pra você, nessa data querida, Agora, deixe-me assinar o canário, devida para você, e o Fábio, que me sinta a Deus, e o Tadeu, parabéns ao Tadeu, ao Fábio e ao Afonso, palma pra eles! Eu vou me prestar antes, que realmente agradecer ao Fábio e ao Afonso, Tadeu e ao Reque Música, e também ao nosso bloco Afonso, tá bom? É PIG! 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 É a hora! Como que é? Tio! E fiz assim, é o Fábio! Fábio! Dá para saber o que é, né, senhor? Rapaz, você foi a tanta gente que vai virar música, né, senhor? Me sentem, velho! Olha o seguinte, eu acho que os adversários vão falar alguma coisa! Não, não é assim não! 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 Fábio tá chegando aqui pra se multiplicar, rapaziada aqui! Eu acho que ele ganhou! Ele ganhou, não sei não, viu, senhor! Ele ganhou um negócio bem especial! Ei, Fábio, eu não vou te mentir porque na última vez, se Thelma me deu alguma coisa, ela mandou eu abrir, não foi bom! E agora ela vai dizendo, abre, abre, abre! Abre, abre, abre! Vou abrir! Vou abrir! Thelma, eu te mato! Vou te falar o seguinte, abre na frente de todo mundo porque eu tô louco pra saber o que é isso aí, senhor! Esse negócio fica muito embalado, é uma cena! Chegou! É uma cenucheira! Começou! Começou já, já terminou, já tem outro negócio aqui já! Ah, é um outro, senhor! E o vestido final vai terminar só a caixinha! Puxa, tira, tira, puxa o final! Parabéns aí aos aniversariantes, é um prazer que eu fazer parte aqui com toda a rapaziada, Christopher Cleber, Dedeca Lontá, Bastei, Dennis Pedra, Tateu Rick Music, o nosso brother, Editaço Produções, ele, Val Marley, Tateu Rick Music, Thiago Henrique, e todo mundo que faz parte do Rick, não é, senhor? Aê! Tu viu o interesse dela, que ele abriu logo? Lá, velho! Lá, velho! Lá, velho! Se a cara não vir, é uma negação acima, você vai ser uma cena aqui. Lá, velho! Lá, velho! Eu vou te falar em que vai dar essa melicheira, cara! Aê! 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 E, só! Caralho, ele é um macaco e ele jogou ali pra dentro! Aê! e aí não é a noite, hein, pai? Ô, Mr. Clem, eh? Exatamente, agora virou Maranhão e eu tomava era glacia Os caras só querem tomar Haier... Tomava isso aqui em caminhão Ô, Mr. é contigo, meu irmão Vamos lá, vamos lá, vamos ver a sequência aí a dona é pra saber, tá legal Após a satisfação é verdade DJ Mr. Kleber, tocando a sequência mais imperada do momento.